Nino, Kassama, Elia, um panta, o que a gente ouve como sociedade civil surge, um panta. Porque depois de cinco anos, de que se soco tiga poder, nunca mais ouve foder caramba. Ele que pensa, ele que é presidente, ele que é presidente de sociedade civil. Porque tem manga de sociedade civil, mas tem que ser considerado como sociedade mais. Aquele que é sociedade civil, no tempo de Jomáfia estava lá, um tal Jorge Gomes, ou Jorge, não pensei, Gomes. Ele que era presidente de sociedade civil. Mas uma coisa que eu me sei pôntando antes de não ir para o assunto, nunca se vi como é que está funcionando para a eleição de presidente de sociedade civil. O que é que mandam para um texto porque não é vínculo para ter associados ou gente que está tendo direito a voto para cujo presidente de sociedade civil. Porque aqui é admissível, se nome próprio está falando sociedade civil, aqui tem partido, e aqui a polícia, e aqui a militar, e sociedade civil. Que está lá para toda a sociedade, para a civil de Guiné-Bissau. Prima, Miriam, boa noite. Então, minha admiração, esse silêncio durante cinco anos, a mim pensa como, ou é cabanã, ou que tal presidente, fode caramba, ou é doença, qualquer coisa, já vai ter tempo, sim, tudo, e que está ativo, não fica na hora, na pera. Quando que a sociedade civil não organizou uma eleição para ter um presidente? De repente, não houve assim como sociedade civil, parceiro. Me panta, a mim panta. João Correia, boa noite. Me panta. Por que que é admissível? Uma sociedade civil, nunca sabe como é que está funcionando. Se está pagado, se está pagado, se está recebido, para um homem desse, que fode caramba, de 2020, fode caramba, que está nojado, tempo de chamar a fita da até parciba. Dina que o urdumunho chegar no poder, a força, nunca mais não ouve voz de sociedade civil na boca de fode caramba. Os, e tem bíndia, para falar de gente que, não para de gozar com o povo, não para de gozar com a gente. Que a gente não brinca com o povo, se não não é jovem. Um dia ainda é falado com o Manau, e entre nós, a nós. Dina que se sacou chica, nós estamos a chamar a atenção. Como é que é possível, depois do silêncio de cinco anos, não pode foder caramba, vem para a Arsigosi. Afinal, existe sociedade civil. Num país que não tem nenhum presidente, é um presidente que assalta poder, um presidente que está a fazer papel de primeiro-ministro, um presidente que está a fazer papel de ministro do interior, um presidente que está a fazer papel de chefe de Estado maior. Sociedade civil, olha. As situações, tudo é cala. Aos, na voz de caramba, foder caramba, ele está bem para vir para a piano no nome de sociedade civil. Boa noite, neném pra ira. E tem um coisa que gente capui na saia cabeça. Não repetir, lhe canto o biaço. 400 anos que o Tuga fazia na Guiné-Visão. 400 anos que é fazia. Mãe chiga dia e saia. Se vou pensa como o Marucano saia, bosté enganado. Bosté enganado. Undia, bopu dikabi mati. Mã, bopu filhos na matil. Suma que manga de gente que estava ao lado de colonos hoje um dia mesmo que é castar. Se filhos têm limitação. Limitação de ter voz. Limitação de ter de círculo, de ter de palavra na sociedade guineense. Pabia de comportamento de ser papês, bonti. Ele deve pra ira, boa noite. Pabia de comportamento de ser papês, bonti. Bopu dikabi mati. Uma história na Figa. Fodei caramba, vou sumir cargo. Até a eleição foi uma confusão. Eu acabo de falar da Bocanganha. Porque houve na eleição para a sociedade civil. A Bocanganha. Nada é o que faz. Silêncio total. Silêncio total. Sabe a Rubina? Silêncio total. Até hoje o tempo de sair pra falar no Coma. Sim, na pôr Anitta. Na pôr na dinha. Espera só um minuto. Bo. Na pôr. Utabim pa bim falano Coma. Bune empapia enomi de sociedade civil. Ano no fala bós Coma. Outros tempos passados, ifasil nga na população na gine. O povo que está interessado de que é que não passa na política nacional. Mas, de 2014 para ali, o povo está atento com tudo que está tratando do país. O povo está atento, o povo está acompanhando tudo. Está sabendo o que é que não passa. O que é que vai fazer aos povos que estão aqui. Ele está lembrando tudo amanhã. que é que não é empapia. É que não chamar a atenção de nada que se sobeu. 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 O povo tem tido é comportamento de silêncio. Ora, o povo está atento como você tem o que tem como exercer a função de que o cogido o votado pedir demissão aquilo que está falado homem de caráter porque o Estado está na mostra como é que não se sobeu. O povo está atento para que se sobeu. as funções como o cogido para ele pedir demissão. O que é isso? É uma história. O que é isso? É um legado para a gente falar sim senhor e pedir demissão. Fala, está bom. Bota impacença. Não sei se eu não vim para ela. Ou seja, a boca está me soga tudo ou quebra tudo. A boca vinha o papia tudo. Está ricaba. Está, vou desculpar na papia, na ri, mas é triste a situação de não ter. Como a carambana vim para o papia nós, de que? porque o bopim pabim dá apoio a se socorro. O que é que o bopim pabim faz? Povo soltado, povo raptado, partidos violentados, abuso facido. Essa primeira vez em 1994 que a democracia começou na Guiné-Bissau com nós e a situação de tipo. Menino que falava como militar que vem de guerra. Nunca fazia abuso no povo. Nunca. tem problema com esses companheiros militares. Tem problema com esses colegas militares que é bem de luta. Sim. Mas nunca Nino Vieira tem problema com essa população. Nunca. Nunca não veja a situação que não passa. A voz vou calar. Vou citar. A voz que sociedade civil, porta-voz de povo, porta-voz de civil, tudo na Guiné-Bissau. vou citar. 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 Para vim falar aqui. Quem que podia acreditar na voz? Quem que podia acreditar na voz? Não quero perder tempo de uma boa sociedade civil de caramba foder caramba porque e tem manga de instituições que manga de partidos até. É na tarde não se vi? É na tarde porque uma está na raiz. Está na queria raiz. É na tarde. Mas dia que acaba se Deus quiser guinando a liberdade de vez. Quem é que mandam falar guinando a liberdade de vez? Porque até manga de partidos não acaba. E não acaba. Porque partido está fundado para definir o interesse do país. Fazer política para o povo. Agora, a hora que não houver partidos a hora que não houver partidos que estão a fazer seu trabalho que cria partido para ele cabalipé não existe. E tem partidos que tem que extinguir que sociedade civil manda delas que tem que extinguir. Boa noite, doutora. Quero te ouvir o nome. Boa noite. Que manga de sociedade civil que tem que cabalipé não pode permitir para a gente bater e sofrer de nome de sociedade civil é castar a fazer seu papel. Não pode permitir para partidos que criaram para definir o interesse de ser partido de fazer política livremente não. É nem bater a fazer política condicionalmente. E que é possível? E que vale pena porque política não está fazendo para o povo. Para definir o povo e o interesse do povo. Mesmo o culto de interesse está bem parcial. Mas o papel de definir o povo. O que é? Caramba, caramba. Fode caramba. Maina que que eu vim para eles ou vim na mandado riboa falele siduno kuma. Bukaminyo kassai, lena. Fale, bukaminyo kassai, lena. Kiko, vim tenta para fazika valipena. Continua na bu silencio. A mim bimbaja de outra vez me fala kuma. Non espera fode sociedade civil ou nanya publicações fasil. sociedade civil não mantém silencio sim, mas não é que mantém silencio. Não publicá-lo, vai já. Não publicá-lo ou um papel ou uma coisa dessa. Minha colega estrada agora, Bil Vieira. Um papel, vai já. Não tá? Ribande é custa, vá. Vá mantém silencio, suma com mantém é tempo sim tudo. Bukastana da falta, bukastana da falta à sociedade civil, à sociedade civil, bukastana da falta. Fica no silencio, tem dia que ele é só um facido, não vai ser como o botão organizar para concorrer para que cargo. Mas, mantém silencio, uma maneira como é. Fala, Sissoko, quando eu consigo. E manda tanto gente, tanto gente, que manda para vir para pia-pia de se interesse. Por favor, para cá, pire tempo, Nesli. Não vim para ele próprio, Umaru Sissoko. Umaru Sissoko queria crise ele próprio, ele que queria ele. Agora, não está a perceber, se foram tantos, estão a arranjar apoio, que não se vai e tem ele sempre, e tem apoio de militares, que o poitão não riva mais corte. Eu venho lhe cantando minha neta, ele me falou como Sissoko. Poufacino eleição, não está a passar, e cabe a pena, mantém só. A nós, cada 24 horas, nós estamos lutando para tirá-la, de uma maneira ou outra, não costa conseguir só esse negócio. Mas mantém lá, e cabe a pena, organizando eleição, que não é bem irritada a população mais, mantém o poder de uma comissão. Enquanto não pode tirá-la. Mas agora, para vir organizado eleição de tarpaça, de rinçoar o povo mais, e cabe a pena, continua lá. Não fala ali, canto vias. Agora, a boca marca eleição, eleição que não tem a pera, que é a que vai marcar? Não custa na pera, legislativa, não custa a ser uma legislativa, em toda a dia. Bate o parlamento, Bate o governo, Bate o parlamento, abu bel prazer, suma kubumisti, porque o tene força. Otono não é chomano, para o bale, isso, de que? Para enganyar, otono abate, pata goza com o povo. Não, continua abate a boa, ontem, ontem, onde você tem que ir no hotel, você tem que ir na 448, ou 50, 48, 448, bale, bale, 4 anos, na custa de povo, continua. Feliciano, Eu não estou distraindo. Não bloqueio o gosse. Alguém com o respiro. O que é isso? O que é isso? Continua a fazer isso. Se você gostar de respeitar a lei. Continua só. Continua a fazer isso. Até que eu fiz uma eleição. Para o povo. Porque você vê que eu não ganhei eleição. Quando você tem tudo, O que você fez aqui na lei é boa. Quem é que você perde. E a gente sem reputação. A gente que o povo. Que te admirar. Eu vou te dizer que eu não tenho força. Que eu não tenho força. Eu vou te dizer que eu não tenho força. Que eu não tenho força. Eu vou te dizer que eu não tenho força. Eleição que eu não tenho força. Por favor. A você prova para você ver como é. Bote na equipa. Cavali. Nem para ir na segunda divisão. Cavali. Cavali. Mas você não usa só força. Então. a meter para organizar a eleição para roubar ela fica lá só, não só na luta 24 horas por dia senão por ir truando, não é truando obrigado obrigado, minha língua faz conta frossiano o nome? fica lá, que você gosta que não quer que você organiza a eleição faça-se o sumacubo misti porque não, se a eleição própria não aperta, vai ir presidencial presidencial agora, se o sumacubo tem forço, eu estou fazendo com o misti vou falar no legislativo gente lá, não está gostado está pronto vou falar como não tem gostado, não consegui, não consegui, quer que mandei cá no fácil vou falar, não, eu estou fazendo o seu decreto vou até marcar então, quem mandou o governo que governo sombra que tem medo lá só como governo a boca e governo para vir falar como não e não tá faltando talco que CNE que tem condição para organizar eleições mas se uma gente na altura que está nobindo que CNE passava de prazo ou que não vai eleição no 2019 que se só vinha assaltar o poder no 2020 não falava de que CNE passa prazo indietado e houve um consenso entre partidos ok, não disse eles para ele vou consenso não disse eles para organizar eleições não tem o que ele fez maneira que ele se empurra ele se empurra se empurra se empurra se empurra não pode ganhar eleições se empurra se empurra se empurra se empurra se empurra Arrête D'accord vou desculpar vou cadê-lo em tempo pelo menos para operar aqui tempo, vou bater governo e está falando e faço aqui um ano faima dessa compromisso mais vou bater governo injustamente ilegalmente inventando golpe de estado o cabo próprio se socorro vou forjar se forçou um golpe de estado que existe que tudo a gente se viu como é que existe porque está com fome para bater governo vou comprimir isso vou precisar de boa vou precisar de de compravó durante mais de que um ano vou compravó até ano quando termina mandato não papel ninguém acha como não agora não tem nada de fazer porque não tem papel antes disso crise que está falando e tem a boca criada resolvido resolvido soma como criada a boca só na cabeça resolvido ou saiu vai cortar aquilo está estranhado porque a boca vai para medir temperatura para vir com uma quista biaque que pula que chefias militares que não tem que tem problema problema que toque eles ainda hoje está que bom não vai só vou cana conseguir sustentar aqui militares de Guiné cuta de dinheiro para proteger o teos vou cana conseguir esse é um tempo limitado se soco lá que não padido aboyou bubai vende bubai yari yari bubim nan bubim nan bubai yari yari bubim nan que saiu pensa votar esse voluntário ou igualing tenedo para algum chefia militar bubai jura bandeira buriba pior era o que é faci alô se você firma a viagem se não contem min dê na jubil ela gabinete bala quando kubotar banjana bubida tom tene gabinete sisako alabu gabinete la bu gabinete namura abo anta continua que gustan el bu conselheiro falano bayakuma lees monteiro falano bayakuma ele sona faci do partido kamistibai el cibila anu non sta prontu goza no bai curida arrancaya no sta prontu para bai curida bota ton na fano no bostana no goza si papi dike anu na sta prontu mermo kik 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 leis gona pera anu sin so kordano nambu fano avota no sta prontu para avota bu conselheiro les monteiro falano kik kik partiro kik parado pek kik kik sapa bay anu noto na sta prontu no maracusa parinca curi bota calça de bota parinca curi curi kik 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 ele son karak kik pabia dike gora bona faci oscultação na cortel buf rano politicos militares kik fasi politica biak fasi politica e falta só pek funda partido biak fasi politica mamadunc kik rano fasi politica nuk kik fernandes bota bopunda sinomili fernandes kik fasi ma conferenza di imprensa kik pah e tempo no di joh kik bim bim fasi conferenza di imprensa samuel fernandes e ta fasi politica e ta bim respondi politico só kik pabia kik 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 militares kik kik fasi politica simbolicamente presidente e comandante em chef presidente republica e comandante em chef não quer dizer kik mo militar no mil litt Gavin no ahr ma consumer isso aqui. Não é que você vive, você fuma, você tem o seguinte. O chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas é um dos filhos de Bindi. Ele não é um dos filhos de afirmação. Não há nada, Gaspala. Não há outros chefes militares de outros ramos. que ninguém vem falar amanhã não o chefe está no maior que ele que primeiro fala ele que não está a fazer, não você está a viver de salário do povo povo que está a pagar você está lá para defender instituição você está lá para defender república você pode vir falar com uma piada que está a falar você amanhã a hora que eu vou enxumar você está lá para defender país o que você disse agora? o que você disse agora? não está a viver em vinho palmo ele vem em vinho palmo para nós que você não pega quem é que você não consegue pegar aqui outro? porque vindo ele vem em vinho palmo o que você disse agora? não vale nada para nós o que você disse agora? nada, Castela nada aqueles que estão a viver não está a darma Não, não. Não dá para dar uma. Boa noite, mano. O nome? Antes, se você está lá para resolver um problema, se você está lá para o país, se você está pagando, se você está fazendo uma farra que você está vestindo, não custa de povo. Se você está fazendo uma calça, não custa de povo. Você tem uma vergonha. Quando você está em casa, como falaram já, papas sem respeito, papas sem caráter, se você está sentado assim, se você está chefeu e fica andando, se você está no Estado maior, se você está chefeu e põe na mesa, se você está em respeito. É, o Guiné acaba. É, se não o Guiné. O Guiné acaba. Com todos os homens, com todos os homens, se você está com esse militar, o Guiné acaba. Mas não é fácil. O Guiné não é fácil. Não está se socorro? Gere a crise. A grande crise na Guiné-Bissau, gere-se com o misto. Não custa com pressa. Para levar a eleição de trafúria, não é fácil. Fica lá só, sinta lá. Fica lá muito à vontade. Outro coisa que eu não falo. Porque até eu cortei a parte, eu vou abrir o direito. O que eu não falo? se você fosse que é bom comportamento que eu tenho assim na política de Guiné-Bissau? Não gosto de uma maneira. Não sei a parte, eu não acordar. Ela fala, não gosto de uma maneira. Não gosto de uma maneira. porque eu vou te humilhar o homem o homem que tem caráter eu vou te humilhar para conhecer uma sociedade como é que vale não é parte dele sim se eu vou me concentrar vou me concentrar na política mesmo que eu vou assaltar no poder não deixa eu já vou ficar lá vou me concentrar vou parar de sutar a gente vou parar de perseguir os adversários políticos vou deixar partidos políticos fazer política normal vou deixar os nomes militares que estão de acordo com o comportamento vou fazer eles se eles vão tirar os bairros assim tudo quem está ali se socorro não tocou o palmo mesmo pertencendo a minha partida o PAGC tendo um líder que está aqui presidente da minha partida não tocou o palmo nem um dia se socorro porque o resto de pecadores que não tem na Guiné é visto assim vou concelar vou concelar vou tratar eles na 100 nível mesmo vou tratar eles na 100 nível se socorro não se viu como é nem cortei a parte para falar com ele não gostaria de voar naquele lado se eu parar o comportamento que eu tenho de animal sim senhor se socorro não tocou o palmo nem um dia porque a gente sentiu tudo que eu tenho sinagulado vou concelar que você é peso vou concelar que você é peso para tratar eles como é que ele se merece como é que ele se merece cabaça cabaça é isso quebra aboboyara na pui nome mbê vou pui tigela ou tacha nkassibi bolanta vou pui nkassibi kuma cabaça cabaça assim que o povo está fingindo a nós não cê tudo nem um cê tudo não cê tudo o que tem na Guiné-Bissau e não conhece um por um não conhece o comportamento na Guiné-Bissau não conhece tudo me falou semana passada com uma política se o que está preparado deixa vou de aqui sobrinho de Kumbaya Alancá até lembra esse nome tudo não está falando seu sobrinho de Kumbaya até lembra esse nome treta aqui na partida vai descansa Nuno porque você tem um espaço muito apertado você está na bamba eu falo a bamba se fica aqui bamba você está na bamba você tem espaço de manobra lá dentro você tem você tem você tem espaço de manobra não contou é que manda você se so o que está fazendo a bamba não está boa sim a bamba não está boa sim a bambina e eu falo que é isso porque isso não chamou a vossa atenção há muito tempo o homem tem que ter caráter dignidade tudo que faz seriedade so o que está não está o que está o que está o que está a bambina não está fazendo o que está legalidade é fácil que respeito o dinheiro não se tornou mistil mas se você busca dinheiro por além você tem espaço pequeno espaço pequeno porque você tem como vira Não é Fernando, como disse. Não é Fernando. Por que tem espaço de manobra? É que manda a busca assim. Porque você pode ter papias, mas não é visão. Você tem negocios de papias. Vou entrar em uma plataforma e vou lembrar que é como é Cabasa Garande. Sim, plataforma. Essa é a associação que está no Sindicato Cabasa Garande. Cada vez em um show nisso do Servi para Cabasa Garande. Eu posso dizer que o Servi é Invisado em uma casa do lado. Essa é a situação que é uma linda passada. Nessa é que estes passadas em um tempo em um tempo. Quem vai fazer o Servi? Servi é um delinquente. Um delinquente para o Servi é Lindino. A Servi é tudo. Eu vou chegar à uma situação de problema que há um problema. assim na ginevisão. Basiru já bin som muntrundade na kibô kabás garandi. Imandado não. Basiru já mandado não. Si bona dormir. Brai ma camara. Apoyou alguém n'ka se vi as vezes n'ta fala n'tene dificuldade as vezes de papia mal de boca. N'kana papia nunca. N'tene dificuldade. Sempre n'tene dificuldade. N'tene dificuldade de papia de Brai ma camara. N'ka se papia de ké. N'tene dificuldade. N'tene dificuldade. N'tene papia del chiu. Mas tirando Brai ma camara. Fernando Dias n'ka compreendiu. N'ka falow baiyel kumah. Goiarda partido n'a momento difícil. Mas vou facilitar o congresso e tiga hora de vou posicionar. E verdade partido sta muito suso e muito complicado no momento ferme la porta e sobe s'il te pleno. Vou disculpa. E Fernando Dias guarda partido num momento difícil. N'ka se vi. Vou fazer congresso ou não com a boquinha presidente de partido. Vou tener plataforma kumbalanta. 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 Ele está morto. Ele está disparsando. Ele está sentado em casa. Ninguém está admirando a Ciro. Ninguém está convencendo a ninguém. Ninguém está convencendo a ninguém. Ninguém está convencendo a ninguém. Não, não. Não, não. Vou desculpar-me. Só um minuto. Mariela. O que é? O que está acontecendo? Você diz, qual vai as a pequenas pessoas? Desculpa. Desculpa. A única coisa que está fazendo a internet contigo. vocês estão em acordo com a internet, o nome, que que Baciru já, na facina que cola, pode ser como é um enviado desse socorro, pode ser posicionado ultimamente, como é que é possível, está lá Abraima Camara, está lá Nuno Nabiã, está lá Abô Fernando Dias, pode permitir, está aqui outro jovem que vai se dedicar ao partido, pode permitir ainda infiltração de Baciru já, muito grande, pode ser como é que está no serviço disso agora, o povo que está não entendendo vocês, e tem alguns secretários que às vezes vão estar falando como não, não tem nenhum partido, não, todo partido, a nossa cidadã de Guiné-Bissau não tem direito de opinar no que é que vão fazer, porque vocês estão fazendo partido para Guiné-Bissau, todo quem sai fora de linha não contá-lo como é que vão fazer política para Guiné-Bissau, Baciru já, Baciru já, Baciru já, tem nada que se aproveita, nada, Fernando Dias, abô é um jovem ainda que sempre me fala, e um jovem que a gente está falando como não, ora que papi autobio alguma coisa, agora Nuno, Nuno nunca está falando nada, Nuno está preso na mão de Sissoko, Dias que Sissoko me fez a ficha Nuno, não fez a ficha, nada que está lá, porque Nuno, Nuno que é imposado, Sissoko se viu como é imposado ilegalmente, Sissoko se viu, Nuno e bandido só se viu, é que mandei tenei, tenei espaço limitado de manobra, tenei, tenei, tenei como vira chiu, Baciru já, baciru já, tenei, tenei Hamandas, tenei, tenei que ninguém mata os povos de Guiné, que tenei Bui人 considerando nada, baciru já, o primeiro ministro está preso, O буд행ко que seja na base aérea. O bolo não havia. Se o tempo político ali que deve ir fremantar na praça pública e fuzilado, ele era o bolo não havia. O bolo que disse, não é estudo. Foi os fuzilados de perante povo. Para gente ver. Por que não tivermos um homens que acusados. E não sentiria que fazer nada. O Papa Fannie moria para ver o bolo não havia. O bolo que disse, se socorra. O bolo que possa se socorra. Abo Babubu não viu o fichado No tempo o primeiro-ministro O que você faz? O Marroco pode até Chomobos O que você decide já? Ora que o chomobos Vai falar ao presidente O que você faz? Para ele decidir Ele decidir queria desorden no país E que precisa matar o bil E que precisa matar a gente A escultação de Tarosa Para ele decidir só quem ele decidir Porque ele queria desorden no país Para ele continuar Para ele continuar Para ele precisar matar o chomobos De Tarosa E tem gente que está papiando Vou partilhar para ele Porque a gente não está me disserando Seu amigo, não está consigo Nenhum sonho deles Que é sério Nenhum amigo Abo Nenhum Abo Abo Está papiando Tipo Que é uma papiagosa Que é a boca Se viu como é dia Que se socou E se fechou E não fechou Vou se perguntar Fernando Dias E não está falando Talvez E que tem nada preso Abo sim Dia que se socou E se fechou E não fechou Vou se perguntar Dia que se socou E se fechou E não fechou Porque foi bandido Tanto como se socou Na quatro anos Na quatro anos Como primeiro ministro Ilegal Como cedo Vou fazer um prédio De dois andar Vou achar como aquilo é dignidade Eu estou conseguindo Dita Entrando aqui Vou caçar Vou me inger Falar já não Como não tem nem homem Vou me inger Conseguir Tratar como marido Marido digno E depois Um papel Que caça Vou ficar Riba de terreno De alguém Documento tem Riba de terreno De alguém Que faz Iba de afundação Vou tomar aqui O prédio Que pode bater Um dia Se justiça tem Vou ficar Riba de terreno De alguém Que faz Iba de afundação Um dia Documento Mostrado A mim Vou não gostar Que cara De povo Eu tomo Nuno Vou impor Ilegalmente Eu tomo Se soco Vou impor Ilegalmente Sem ter Direito De De Impor Se Você Posiciona Para Ainda Não De Algum Você Determinado Para Remover Se Soco Não Tolerar Não Sofri Porque Trato E Fingimento Hoje Em dia Não Sofri Mas Enquanto Nós Goza Que Povo Não Abim Pavo Duro Não Abia E E Fernando Dias Falou Longe Se De A Brincadeira Porque Povo Ten Ainda Um Bocadinho De Admiração Pago Longe Se De A Brincadeira Porque Que Não Não Aba Aba Eu vim para a doutora Juíza Eliane, que é castigado, exonorado, uma coisa assim, e demitido, está de castigo. E isso que nós não estou contando hoje, homens que me engeram na Guiné-Bissau, não estou contando. Tudo o que é que eu vou fazer, é fácil com a lealdade. Tudo o que é que eu vou fazer, é fácil com a transparência. Nem se sumam com uma bunda, não. Como eu vou fazer, se eu estou gostando de acabar ali, porque eu vou me ganhar lucro, porque pecadores que não consumiram. Como eu faço nada de estar passando, mede Deus. Mede que o que está adorando na vida, mede pecador em si. Eliane, vou ir naquela ponta, gostaria, né? Porque ontem, eu vou entrar na ilegalidade, eu vou entrar na faciqueira, está bem? Aos, eu vou me estivar um pé atrás, e mostrou como é, esse clube de futeceiro, o que eu vou entrar para o Catassai. Que ela custa, você não é razão. E assim, porque um tempo, a gente não tinha mangas de colegas, que tinha papias de eles, não tinha papias de eles, não tinha papias de eles. Eu falo, quem é Eliane, que é bom papias deles? E que é um flor que se é. E, matem-se, eu vou fazer uma mangas de ilegalidade na Supremo. ou se me se trava é que ela permite o trabalho é o que disse isso você trabalha na ilegalidade durante o tempo de Pedro Sambu antes de ser o presidente do Supremo você trabalha na ilegalidade é que manda esse documento e conta com você você vai fazer tal reunião você vai fazer tal reunião você vai fazer a favor é mostrado é que eu posso falar com você só que eu já sei que está funcionando então mostrou para o mundo como eu estou comportando então ele já você vai fazer frutos que eu vou plantar você vai ter sorte depois de ser um rato você vai ficar castigado você vai ficar ficado você vai ficar ficado você vai ficar ficado inocentemente na base ele já ele já vai ficar ficado para me tirar na cadeia tudo que entra na ilegalidade a hora que ele descobriu porque ele se ia para trás para me tirar na cadeia eu não vou pedir para a manga de mulheres retirar desse jogo o susto disse assim porque você é tobe boa escola acaba ali boa nada dignidade que importa não está gostei vira para o bom lhe cantam para nós irmãos para a manga de nossos colegas lhe pedem-se quando você sai só bandido e bandido sempre sai só tenta promover não respeita não respeita na partida não respeita na sociedade alguém que apureta sai faz tanta porcaria tanta porcaria vou desculpar e sai só um dia não lanta não pega tocar não 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 um tempo ele ia para ali ele ia para ali ele ia para ali não fala gente para cuidar porque ele ia matando no jogo o susto olha lá ali pode aprovar e tenta me se retirar é mostrar como apostar já que nós só pode retirar que vale o castigo vai sentar na casa gente sem dignidade e ela olha esse resultado por falta de verdade aonde por falta de verdade aonde e está sendo silêncio amanhã será o trumento para Eliane por falta de verdade de onde e bem sendo o silêncio aonde será o trumento que ela costuma vive assim está oito hora não tem reunião que nem entram pensam um papel suficiente pelo menos não oito horas quanto hora custa se está oito e meia não faz já uma hora é verdade boa noite aonde não continua a chamar gente a atenção não podia permitir um estado construído para vidas de pecadores um estado fermentado para canseira de gente onze anos que não garant se faz na mato pode não ter a 10 para não entender para não ter um pátria que não tenha assim para ir invadir assim para gafanhotos que não conseguem entender que eles estavam eles que acham que tem que sentir sabura de Guiné visão esses cantressão de povo e não continua esse cantressão de povo de Guiné e muito bem claro é cantressão de povo é cantressão de povo é cantressão de povo o mario ele maria o mario que tem coração está com essa que povo se arrosto enquanto Deus dá força enquanto Deus dá vida não 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 luta o que que não pude não faz o que não pude só que não garantia liberdade empinha ser negocio empinha ser juventude empinha tudo ele fala não é me te mato para juntar aqueles que vai aqueles que lutam no mato eles dizem para juntar aqueles que vêm lutar porque tem aqueles que saem de praça estavam aqui tudo está bem esse bandido vieram algumas pessoas que saem de mato é vai para lutar quem vai para lutar e tem aqueles que lutam onde eles estão lutar e o jacome que tem outra saída é brasa luta então não continua o máximo que não pode desistir se não tem certeza que ela não tem só que é triste porque o saída tem rastamanga de gente tem rastamanga de gente descaixa como para vir de dinheiro é tem que dizer que está falado uma pátria é tem que dizer que está falado não tem nenhuma constituição não tem liberdade que garante se vai lutar para ela para não que não há papéis vai matar para ela falar como não cana permite é luta para que todo cidadão guineano ser livre todos vão se mostrando para não saber quem que é todo vão se mostrando não é não é não é não tem meus colegas que não tem dois que não conseguiu ali na França alguns falam colegas que não estudavam juntos na Salvador além que nunca é civil que será se também pensa nunca é civil que raça nunca etnia nunca nunca é civil estou com uma grande senão beijo não conto outro aquilo hoje um dia o trabalho tem que ser baseado na raça trabalho tem que ser baseado na raça é que vamos mistir é que vamos mistir é que gente vai da vida para ele há bons que continuam a acreditar como se socorro nunca mais para sair vou continuar vou continuar para terminar como de costume não falar sempre como se socorro largando no prisioneiros essa palavra que tem que ter tudo 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 não implorou não 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 pediu largar os prisioneiros Eu tenho força Tudo que tem arma tem força Mas não me pediu Largando os prisioneiros Largando os prisioneiros Largando os militares inocentes Que eu vou fazer Porque eu vou fazer isso inocentemente Vou fazer a segunda vez Não me sei se vir de chão Não me sei se vir de chão Sociedade civil Não me sei se vir de chão O que é de chão Não me sei se vir de chão Não me sei se vir de chão Vitor chão Que eu vou fazer golpes Para poder fechar Não me sei se vir de Vitor chão Isso que não me sei para o papel Os militares que generam Brigadeiros, comandantes, não sei o que Vou ter coragem de sinta Que se socorro Vou colocar na pula Vou colocar na pula Um Um questão De dezembro Se socorro Para bater governo Para prender chão Porque se vir de chão Vou ter paciência Vou pegar o papel que se socorro E cá para ir a sinta Como é que vou não permitir Eu vou ter uma reunião Não vou ter palavra Vou ter uma reunião Eu vou ter uma reunião Porque aqui Eu vou ter uma reunião Ele que porta voz Esse encontro Ele que tudo Mas isso não acaba Se tem que não Tenho certeza Isso não acaba É erra Se socorro E não acaba Até gostei Não está pedindo Manga de gente Para reposicionar Nunca é tarde É verdade Eles que combinam Para jogar Jogo sus Mas forte Ingrateza Bós colegas de farda Bós colegas de arma Bós te vir Assim Bós fazer cumplicidade Bós fazer cumplicidade Bós não tem É aquele tipo de pecador Nunca me assiste Ninguém Não tem limitação Bós não tem Mas não Os militares Que não conseguem Que não conseguem Bós até morgonha Onde que eu vou Encontro Com o sábado Eu vou ter uma reunião Como ele Você falou E o E o E o E o Como eu Vou ter uma reunião Para ir a casa Para as mulheres Falar Não Não Me diga Vou largar Farda Se você tem Condições Você tem Como reagir Você tem Como agir Como militares Que você Vou largar Farda Vou sair Pelo menos Fogo Nunca Não tem militares Vergonha Na minha vida Na nenhuma parte Do mundo Suma na Guiné E militares Que não tem Na Guiné E uma Vergonha Por desculpão Militares Não tem Poxa no mar Pequenino Militares Gente Com todo Assim senhor Gente Respeito Gente Respeito E que Vissão Como eu Toma Assim Gosto Bordana Com Quanta Civil Militares Tereba Respeito Na Guiné Apesar De ser Golpe Que Está Dangutra Entre Eles Mas Nunca Não Chega Nível Sim Nunca Muito Obrigado A vos Que Vinte Bom Muito Obrigado Edifício Posso Vim Só Pé Temas Talvez Gente Na Pera Pé De Nunca Me Se Tocando Aqui Assunto Porque Assuntos Particulares Sobre Visita Que Mantenha Que Vai Falar Se Laman Se Que Esse Problema Papé Dicel Corpo E Dicel Ele Que Vai Cade E Vai Para 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 Estar De Inibição Por Falar Porque Aquilo Que É Legano Mas Nunca Me Se Entra Na Que Assunto Porque Cada Quinta Há Aquele Assunto De Família Se Se É É Tritural E Acha Como Assim Que É Não Fácil Nunca Me Se Estar Na Papete Porque Nem Acabar De Tocando De Religião Está Funcionando Casi A Min E Cosa Se Toca Sulemane Olha Boa Sorte Para Boção Coitado Que Alma Que Vai Já Para Faz Pas Para Se Pese Ter Um Bom Descanso N Outro Mundo Agora O Que Dis Respeito A Visitas Que Vá Facil A Min Cam At Na Que Lá Nunca Me Se Tocando Aqui Assunto Muito Obrigado A Bos Que Juvinte Mas É Difícil Bom Pera Feliciano Dia Domingo E Vim Mais Ele Que Está Ficou Semana Boa Noite É Difícil Não Se Está Considerando Como Dindo Que Tinha Trabalho É Que Tinha De Fazer A Nós Se Não Luta Era Só Para Nós É Só Dormir Não Se No Outro Lado Não Convivir Colega Mas Não Não Contribuição Para Guiné Vissau Pistam Voz Vlan Silma Para Entrar Pedir É Para Minha Filha Pedir Pidimba Isso Aí Pronto Minha Sobrinho Um Se Entra Faz Pedido Olha Estou Dizendo Minha Filha Anitta E Pedir Balinha Nunca Se Está Linda Ou Não É Verdade Algum Bal Estou Acabando Vim Desqueci É Difícil É Difícil Vladimir Se Um Se Entra Estou A Pedir Estou Faz Pedido Então Deixa Entra Anitta Pedir Por Acaso Não Fala Pedi Chansou Para Desenvolver Mocada Dipo Napolo Mas É Lincol Já Vladimir Namo Niva Esta Vina De Baxil E E Qualquer Link T Nes De Es Vina De Baxil E E E E E E Vos Dice Nos Sajunto Nos Sajunto Segunda Na Onda Vos Tudo Mantenha Para Vos Muito Obrigado Desistir Desistir De Vos 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 Sábado Bua noite Vos 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 Tempo Para Lutar Para Guine Firmar Para Guine Para Pagou A Vos 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 9 Aqueles Caixas Com C Boca Castela Para Deus Vos 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 Saúde Não sei como não luta É que é tudo a gente que está abraçada Também a gente está aí na cansa Não compreende A gente está na cansa e luta Mas não vai fazer ainda nada Porque se não combater Se não se cansar Naqui a 11 anos Se não se cansar Se não é português Ou se não é português Mas se decidir Enquanto a gente está no início do vídeo Enquanto quem não acercou Acercou Continua Essa palavra de Odete Costa Semedo Não está por isso Não pode parar Não pode parar Com certeza Se socorro Não vai Um dia E na baixa Se você assiste Acabar ainda Homens que estão unindo Homens Entendem Algumas falam Homens não tratam de Guinéens que estão unindo Entendendo como é problema Ali do outro E que é de céus Aí não acaba Bom, muito obrigado Vou deixar um pouquinho Música Só um bocadinho Música Amigo Justino Ele que não abre Que ele Ele que não fecha Que ele Justino se me canta Justino está cantando bem Não está É que eu não estou pedindo Para quem entra Na manga É que eu não estou pedindo E diz não pode esquecer o tabaco de Irã apesar de se agora que não está no outro ele está tristecindo outro mais para distrair mas não, não pode esquecer que ele assume que está na mão de dunos do mundo se você for saber como é que tem como resolver o problema é que tem como resolver porque você vê como é que tem outro saída, é que continua a orientar aviões é que continua a orientar cargueiros ah, não, não, continua meu trabalho cada dia que eu ensino um tema eu não sei o que ele mas nunca disse isso aqui lá nunca você sabe como? largar os prisioneiros largar o bubu não chuto ok? suma-se colegas militares com a interessa deles surpreendê-los largê-los sem que militares pediu surpreendê-los viajar a intambul largê-lo no bubu não chuto sem que ele se pediu ok? vou ter boa noite muito obrigado Tchau, tchau 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 Tchau